Leia muitas vezes, leia em alta voz. Isso te dará mais segurança ao invés de você tentar falar o que vier na sua mente ou o que vier na hora. Ah, eu vou falando o que vier na mente, eu vou transmitindo. Quando você leia várias vezes, você anota tudo, escreve o que você vai falar quando você for à frente para falar, você vai ter mais segurança na hora de comunicar a palavra de Deus. Então, a primeira dica para você hoje é escreva tudo o que você vai pregar. E aí E aí E aí E aí